E são 7h40 da manhã aqui no jogo e tenho muita coisa pra fazer Eu tenho que tomar conta da minha cabana porque eu preciso fazer mais maple pra vender E eu preciso ir lá na cidade comprar algo novo pra minha BM Vamos lá, mano? É, turma, já vou aproveitar aqui, ó E já vou colocar combustível no meu gerador Porque eu vou ir lá na cidade Então já aproveito e faço tudo isso daqui Eu estava lendo um comentário de um inscrito E ele falou assim Ronaldinho, um galão é 20 litros O outro é 10 litros Eu não tinha percebido isso, mano O galão que a gente pega lá na cabana é apenas 10 litros Olha aqui, ó E o outro é 20 litros Cara, você é fantástico, velho Você percebe muita coisa Eu não tinha percebido mesmo Na moral, valeu Então vamos lá na cabana Eu já vou deixar ligado a máquina pra fazer maple Eu estou com todos os meus galões aqui E... Preciso até dar uma latinha aqui que eu quero colocar um maple nela, né? Porque agora eu ando com o maple aqui no carro Mas em forma... É... Está tudo enlatado Porque agora eu tenho a máquina de fazer, né? Então já dá uma adianta aqui Ligar a máquina E depois a gente vai lá pra cidade Eu estava jogando em off aqui, pessoal E eu consegui comprar mais uma caixa de parafuso Da mesma cor que eu estou colocando na BM Talvez eu esteja falando um pouco fã ainda Porque não está 100% ainda, né? Rapaz, eu fiquei ruim demais esses dias aí Eu não consegui nem gravar vídeo pra vocês Uma das coisas que eu estou com uma dificuldade aqui no jogo É madeira Porque eu tenho que tomar cuidado com... A sustentabilidade, né? Liguei aqui Agora é só soltar aqui a... A válvula Nossa, agora está enchendo rápido, hein? Eu estou com apenas 56 árvores conectadas Já cortei bastante muda aqui, ó E tem mais árvores aqui pra eu conectar, ó Eu até estava com... Com uma caixinha aqui Daqueles conectores Mas eu acho que acabou Pra eu fazer o resto das conexões aqui das árvores Aqui, ó Quando começa a ferver A gente pode tomar um maple aqui O galão aqui está com 96% Vamos aguardar aí Começar a ferver o nosso maple Somzinho pra animar aí, ó Aqui é a nossa máquina Onde você consegue fazer o enlatado Coloquei mais tampinha Tem a caixinha aqui, ó Mas eu não tenho lata vazia Algumas latas eu acabo perdendo, né? Aí, agora está fervendo Já tomei um maple aqui Ainda não Ué, está evaporando, poxa Colocar mais uma madeira aqui, ó Aí, agora está no point Galera, se eu não me engano A atualização vai vir quinta-feira, tá? É, deixa eu falar pra vocês aqui As novidades que eu vi Não sei se já vai vir tudo Nessa próxima atualização É, extensão do mapa É, agora vai ter energia É, da rua Telefone vai funcionar Vamos conseguir fazer postagem Eu acredito que seja Contas pra pagar Uma pista de corrida Vai ter um, eu acredito que vai ter um oponente Pra... Pra gente tirar umas corridas lá, né? Então... É, segundo o Santa Gote Vai vir na quinta-feira Espero que venha tudo, né? E pelo que eu vi as imagens Ele está trabalhando legal Aí nas atualizações É... Vai ser uma coisa muito bacana Deixa eu aproveitar aqui, ó Deixa eu... Eu quero fazer uma latinha aqui, ó Pra mim completar a minha caixinha Aqui, ó Essa daqui, ó Ó Ah, moleque Pronto Ai, não era pra eu tomar, cara Era pra eu colocar Aí, aqui, ó Chique Vambora Tá fazendo Deixa eu só posicionar esse tambor aqui Aí Deixa ele enchendo aí Colocar a última madeira aqui, ó E, galera Eu preciso também Comprar o... A carretinha Porque... Pra eu fazer o carregamento de madeira Em grande quantidade Só na caminhonete Eu vou fazer muitas viagens Pra lá, galera Então... Só que hoje eu não vou comprar a carretinha, tá? Eu vou comprar uma outra coisa Que eu tô precisando pra minha BM Muitos de vocês falaram pra mim Cadê o spoiler Da BM Eu ainda não consegui Completar todas as corridas Se eu não me engano Eu fiz Duas ou três corridas Nós temos que ganhar cinco vezes do... Do Michael, né? Que é o piloto Que a gente tira a corrida com ele Mas isso aí A gente consegue fazer Talvez em um vídeo A gente consiga fazer essas corridas aí Demora um pouquinho, né? Porque a gente vai ter que esperar Passar o ciclo do dia Mas a gente Talvez consiga fazer num vídeo só Só que hoje eu vou comprar algo Que eu ainda não tenho Pra minha BM E... Toda vez que eu vou lá na cidade Eu fico paquerando, velho Paquerando Eu tô aqui com 5.800 Dos Maples que eu vendi Não, não era aqui Ai Aqui, ó Eu gosto de cortar a caminha aqui, galera Eu já acostumei, tá? Bem aqui, ó Talvez eu não ganhe a tempo Mas pelo menos eu não preciso fazer aquela curva Aqui eu ativo 4x4 Porque... É terra É morro Subida, né? Aí é onde eu saio, ó Eu saio pertinho da ponte Ui! São 10 horas O posto já tá aberto Vou conseguir abastecer Vai dar bom Vai dar bom, galera Segunda-feira Prava aqui no jogo Ah, depois eu falo com o nosso amigo Julis Nosso nível de socialidade Aí tá muito alto já com ele A carretinha Deixa eu confirmar o preço, né? Eu sempre confirmo Mas nunca lembro o preço 2.450 Acho que não vai sobrar dinheiro pra isso, não, galera Vamos ver Vamos lá no posto de gasolina Abastecer nossos galão Eu fiquei Eu fiquei Bastante empolgado com Com a notícia que ele deu sobre É... Ver a energia elétrica da rua, né? Pelo menos assim a gente não depende só do gerador Se você não tiver dinheiro pra apagar a luz Você pode usar o gerador, né? Desde que tenha combustível Mas a gente pode o quê? Deixar o combustível O gerador cheio Né? E vai usando energia Ah, veio a conta Não consegui pagar Se tiver o sistema de corte de luz Pelo menos a gente tem um gerador aí Eu agora fiquei na dúvida Será que ele vai tirar o gerador E vamos ter que comprar o gerador Não sei como é que vai funcionar Então Espero que quinta-feira Já venha todas Essas novidades Que eu citei pra vocês aí, né? Nossa, eu ficava Eu tava entediado, galera Querendo gravar vídeo pra vocês Não conseguia Minha voz não saía Até tinha comunicado com o IGQ Porque eu tinha bastante coisa pra trazer pra vocês Internet café simulator Simulador de eletricista E eu não conseguia Ó, tem um Repare Kit aqui que eu já comprei Repare Kit não Esse aqui é pra tirar o ferrugem E o que que é que eu vou comprar? Primeiramente Bom dia Quanto que eu tô de nível com você, hein? Friendship Cadê? Francis não É... O Jax Tô com 39 com o Jax Um cafezinho aí, Jax Hoje eu vou comprar, galera As rodas Elas custam 600 conto Seria cada uma Ou o kit É cada uma, meu amigo É cada uma, velho Não tem choro 4 mil Me sobraram 3.400 O pneu de verão Ele custa 159,50 Então já vou colocar os pneus aqui, ó Haja dinheiro Haja dinheiro Vou ter que vender muito Maple agora Pra recuperar essa grana, hein? Vou colocar o ar aqui primeiro É um sistema manual Mas é automático, tá? Tá pra gente pagar Aqui no... No post de combustível A gente paga uma taxa Pra fazer a troca 15 dólares Galera É... Uma outra coisa também Que vai dar certo No... Aqui no... Mombazou Vocês se lembram que vocês tinham pedido Pra eu falar pro Jax Pro Jax, ó Pro... Santa Gote Sobre o... Remover os ferruges Da... Da caminhonete Vai ser possível também, tá? Ele colocou lá no Discord Que vai ser possível Fazer isso aí Então... Se você tem alguma ideia Pra adicionar no jogo Deixa aí Que eu posso Tá repassando pra ele Beleza? Pô, legal Se a gente conseguisse Comprar umas rodas Diferentes Aqui pra nossa caminhonete, né? Ó, já pensou Se a nossa caminhonete Tivesse uma roda assim, ó Ó, ia dar um outro Um outro visual nela, ó Fala sério, hein? Fala sério Jogar elas aqui Já tem a bombinha Lá em casa, lá Só encher E sapecar Na nossa BM Não tem tanta força assim Aí Vambora São 11h40 Galera Eu acho que eu vou fazer o que? Vou ali na Federation Me sobrou 2.700 Vou comprar o Os conectores Das árvores E na volta Eu vou passar no No Mac E comprar uns poltini Por quê? Eu tenho dois poltini aqui na caminhonete E tem dois poltini lá em casa Só que os poltini, cara É bom você ter, viu? Por uma ocasião aí E também o cafezinho Se você for vir tirar a corrida Eu aconselho você Comprar o O café Porque chega a noite Que você está no sono E tem que vir aqui Para a corrida Prey 10 pontos Vou dar um salve nele aqui Eu vou comprar uma mangueira também 25 Olha, a caminhonete está até o talo De coisas aqui E vou comprar uma caixinha de tampa Já vou deixar guardadinha lá na Na nossa cabana Opa, opa, opa Fica aí Vambora Passar ali no Mac Eu queria agora Comprar um 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 spoutini Eu queria saber Se vai dar diferença Essas rodas aqui Com pneu de verão Eu não sei se Esses pneus aqui Servem no aro Que está na BM Eu acho que é só Para essa roda nova Talvez Eu só não posso perder Essas rodas aqui Galera Vamos lá Comprar comida Eu acredito Que na próxima atualização Vai vir o Air Fryer Que agora Deixa eu comer um aqui Já Que já tem lá na casa Tem ali a cabana Que vende A batata E o queijo Está ali perto da igreja Só que ainda não Não está em Está em funcionamento Vambora Eu estou numa Desde quando eu comecei A jogar o Mombazou Eu fiquei numa dúvida Sobre isso daqui Eu acho que O que está escrito ali Seria para alugar Eu não sei se Futuramente A gente vai conseguir Alugar isso daqui E a gente ter O nosso comércio Entendeu Aqui ó A cabaninha Que eu falei Para vocês Só que ainda Não dá Para a gente Comprar nada Ali Estamos chegando Aqui já Já desligo Para economizar Combustível Pronto Agora 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 O que me resta É Calibrar Aqui os pneus Vou abrir Aqui Essa porta Entrar Um arzinho Aqui Para nós Roda nova Roda nova Pneu novo Tá bonito Esse Tá meio Dourado Será que vai Combinar Com a cor Do nosso Carro Deixa eu Encher Aqui Aí turma Já calibrei Os pneus Aqui ó Agora Só tirar Os parafusos Aqui E trocar As rodas Vamos ver Se vai Ficar Legal Aí me dá Um trabalhão Trocar Essas rodas Aqui Olha Quanto Parafuso Velho Ó turma Já comecei Aqui a Trocar As rodas Tô Até Utilizando Uma roda Aqui Como Macaco Vê Se enquanto Dá certo Opa Eu vou Aproveitar Ó Deixar Tudo Organizadinho Aqui Não é Necessário A gente Usar Aqui Como Macaco Porque O jogo Não exige Ainda Tudo Isso Né Ó Vai Pra lá Daqui a pouco A gente Guarda Pronto Bem Organizadinho Aqui Esse Tire Rack Aqui Ó Até que Essas rodas Ficou Bonita Olha aí O que eu queria Que tivesse Nesse jogo Aqui Pra que a gente Conseguisse Mexer na altura Do carro Né Talvez Uma suspensão Aí Modificada Vou até Dar uma ideia Pro Santa Gote Em relação A isso A gente Conseguir Comprar Suspensão Modificada Pro Nosso Carro O que Vocês Acham Poder Ter aquelas Suspensões Que a gente Consegue Regular Altura Né Acho que a Suspensão De rosca Acho que Ficaria Bacana Vou dar Essa ideia Pra ele Mesmo Terminar De apertar As rodas Aqui Pra gente Ver O resultado Final Disso Tudo Aqui Já Tô Aqui Na última Roda Já Eu Aprendi Uma Tática É Só Eu Achei Mais fácil Colocar Todos Parafusos Dar Um Pequeno Aperto Aí Depois Eu Só Venho Apertando Os Parafusos E Aí Galera Esse Aqui Foi O Resultado Final Poderíamos Pintar A roda Que cor Será Que Ficaria Legal Essa Cor Aqui Tá Legal Um Branco Sei Lá E Tem Uma Coisa Para A gente Instalar No Nosso Carro Está Aqui Turma Mas Olha Isso Isso Aqui Deve De Deixar Nossa BM Brava Só Que Eu Vou Instalar Esse Carbura No Outro Vídeo Olha Rapaz Encontrou Uma lata Ah Lembra Que Eu Fui Vender Os Rádios Lá Acabei Encontrando Dois Rádios Aqui Dentro Da BM Eles Estavam Perdidos Aqui No Meio Dos Bancos Aqui Ó Ficando Style A Nossa BM Agora Falta Pegar Aqui O Spoiler A Aplicar Isso Aqui Um Insufilme Aqui Uma Película Pretona Aqui Da Roça Ia Ficar Bão Demais No Próximo Vídeo Eu Vou Instalar O Carbura E Quero Ver O Desempenho Que Vai Dar Esse Carro Eu Não Mexi Nada Do Motor Tá Do Mesmo Jeito Aqui Do Ultima Vez Que Eu Fiz A Corrida Né Mostrar Aqui Pra Vocês Inclusive Aqui O Carburador Tava Sistema Original Inclusive Eu Tenho Que Trocar O Diferencial E Agora O Carburador Eu Só Troquei O Câmbio E O Coletor Do Skak Aqui Mas Vou Ficar Deixa Próximo Vídeo Não A gente Já Fizou Muita Coisa Trocamos As Quatro Rodas Da Nossa BM E Eu Não Vou Colocar Esse Carburador Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Tiver Gostando Dessa Cor Da Roda Beleza Se Não Deixa Uma Dica Que Cor Será Que Aquele Forte Abraço A Todos Espero Que Todos Vocês Fiquem Bem E Nos Vemos Em Breve No Próximo Vídeo E Falou